Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre essa paletinha de corretivos que eu comprei da China. O site que eu comprei é o wish.com, eu acho que é assim que pronuncia, eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês acessarem. Eu fiz a compra dessa paletinha primeiro porque eu queria saber como eram essas paletas de corretivo com várias cores e também porque eu queria testar se as coisas do site chegavam mesmo, porque essas coisas de compra na China e tudo mais eu sempre prefiro comprar uma coisa bem baratinha pra saber se ela vai chegar, pra ter uma ideia de quanto tempo demora e tudo mais. Essa paletinha aqui demorou mais ou menos um mês e meio pra chegar. Eu não sei dizer exatamente porque na época eu tava assim com mil coisas na cabeça por causa da faculdade então eu não fiquei meio que esperando desesperadamente, nem ansiosa, nem nada. Eu comprei pra testar sem expectativa absolutamente nenhuma e deixei lá e se chegasse, ok. Ela custou 6 dólares e o frete foi de 2 dólares. Eu achei relativamente barato, assim, convertendo pra real não deu assim uma coisa super absurda. Tem um bom tempo que eu comprei ela, mas eu comecei a usar há alguns meses porque eu nunca fui assim muito focada nessas coisas de maquiagem, como vocês sabem. A tampa já tá quebrada porque eu sou uma pessoa assim muito cuidadosa com as minhas coisas. Eu uso os dois últimos tons mais escuros da paleta, que como vocês podem ver é o que menos tem, o que praticamente já acabou. E é basicamente só esses que eu uso dessa paleta, que é pra fazer o contorno no meu rosto. Essa paletinha vem com 15 cores de corretivo, tem do mais clarinho ao mais escuro. Tem um iluminador que é bem branquinho e também vem com os corretivos coloridos, que é o verde, o rosa e o amarelo. Eu nunca tive o hábito de usar esses corretivos coloridos e nem esses corretivos super claros pra fazer contorno, iluminação e essas coisas assim, porque eu não sou profissional em maquiagem. Eu faço aquela coisa mais básica mesmo, tipo só um contorno, eu nem afino o nariz, nem nada, essas coisas assim mais elaboradas. E eu gosto da textura deles porque mesmo que eu não use o pó compacto pra selar, eles não ficam derretendo, nem transferindo demais, nem nada do tipo, sabe? É um produto que não é mate, mas ele dá um efeito legal, pelo menos na minha pele. Como eu não tenho a pele muito oleosa, então foi bem tranquilo pra mim. Com relação às outras cores, eu não uso muito, mas assim, a cobertura delas aparentemente é legal. Eu acho que pra quem gosta de fazer maquiagem elaborada, ela vale a pena você comprar. Eu não fui taxada, porque pode acontecer isso, eu acho, não sei se com o Itch isso acontece, mas enfim, eu não compraria essa paleta de novo, porque eu acho que foi meio que um desperdício, pelo menos pra mim, que não uso todas essas cores e que não sou profissional na área e que não ligo tanto pra fazer esse tipo de maquiagem. Talvez algum dia eu tenha interesse de fazer coisas mais elaboradas e vá usando. Mas eu basicamente usei essa paleta pra fazer o contorno no meu rosto, só o contorno nessa parte mais escura e pra usar como batom algumas vezes, que eu gosto muito de usar esses corretivos mais escurinhos, mais marronzinhos e tal, como batom. Mas foi basicamente isso. Eu não tenho muita coisa do que reclamar com relação a essa paleta aqui. Eu acho que eu só não consegui ter mais dela, porque eu realmente não entendo tanto de maquiagem e não faço essas coisas mais elaboradas. Mas se você é do tipo que gosta de fazer essas coisas, eu acho que vale a pena sim. Mas se você for uma pessoa extremamente ansiosa que vai ficar contando os dias, aí eu não sei, porque demora um pouquinho pra chegar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Se você já conhecia esse site, comenta aqui pra eu saber se você já comprou outras coisas. Eu nunca comprei roupa nem nada nesse site. Então comentem aqui se vocês já conheciam. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra você poder acompanhar os próximos vídeos. E não esquece de ativar o sininho, porque o sininho vai fazer com que você receba as atualizações todas as vezes que eu publicar vídeo aqui no canal. Ah, e também não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu tô lá o tempo todo, tá bom? Um beijo e até mais!